Oi pessoal, hoje tem aqui a compinha, mas hoje tem que trabalhar, mas eu fulei né, eu fulei a melancia Aonde tu furou a melancia? Aqui, aqui Agora eu fulei Tá, larga essa melancia ali criatura Que pesado Posso apresentar as compras agora? Não, eu não fui eu, olha só que lindo, mas a mãe comprou, mas é muito levante, olha, é frango É frango É frango? É frango É frango E esse aqui? Deixa eu explicar primeiro filha, antes de tu mostrar, posso falar um pouquinho? Então pessoal, a Alice estava aqui mostrando pra vocês Olha o papel A nossa compra A gente foi no mercado Essa é a nossa segunda compra do mês Lembrando que no primeiro vídeo eu falei pra vocês que eu fui, mas eu não fui preparada Então eu não tinha a lista do que eu precisava pegar Então eu peguei mais coisas de lanche E agora eu fui pegar coisas pra complementar a nossa primeira compra Então eu peguei bastante coisa no setor hortifruti Peguei as carnes que não tinham pegado E peguei umas coisinhas extras E agora a mamãe vai ter que falar, filha Olha só, tá bem demais Olha só, pessoal, isso daqui é de madeira, né? De madeira? O que é isso? É detergente pra lavar louça É, pra lavar louça E agora eu vou ter que falar, tá? Filha Eu sei Daí depois que eu terminar Daí tu vai apresentar aquela última coisa que tá guardada ali Tá? Sim Aquela coisa surpresa que eu disse pra ti que tu vai ter que mostrar depois no final do vídeo Uma caixa? Aquela coisinha ali, ó Que tá ali no cantinho ali, ó Depois no final do vídeo tu mostra Tá? Então eu vou apresentando Vamos ver Não, espera Ou seja, vamos ver Tem aqui Bom, então vamos lá No setor hortifruti Nós pegamos aqui maçã, né, Alice? É, mas eu quero falar E aí Como a gente foi no Bourbon Tudo isso aqui é muito caro No Bourbon comparado a outros mercados Mas a qualidade é incomparável Tá, gente? Tudo no setor hortifruti do Bourbon É sempre de boa qualidade Então, claro É mais caro A maçã Amor, eu posso te falar? Filha, eu vou ter que falar, amor Tá? Aí no finalzinho tu... Tá? Olha lá, mamãe Oi, mamãe Lá no espelho Bom, a maçã tava cinco e pouquinho Não tava tão cara assim Comparado a outros mercados A banana orgânica Que eu sempre compro Tava quatro e pouco Também é sempre o valor que eu pago Eu peguei um pouquinho mais verde Porque eu tenho algumas frutas ainda Pro início dessa semana Então eu não peguei tantas, né? Pra não estragar Então eu peguei ela mais verdinha De fruta também peguei a melancia Que a Moinha pediu, né? Ela inclusive já quer comer um pedaço Ela ficou braba A melancia Tava bem cara O quilo dela é R$2,99 Daí esse pedaço aqui Deu R$8,00 e... Deixa eu ver o preço ali, filha R$8,42 E Alice... Pode falar? Fala da tua melancia, meu amor Olha minha melancia Mas eu fulei aqui Ela fez dois furos Botou os dedinhos ali Porque ela não se aguentou Ela fez assim, ó Tá? Agora chega de tocar na melancia Vai estragar a melancia Assim que a mãe terminar o vídeo Eu já vou cortar pra ti Tá? Então deixa eu terminar logo Eu peguei esse tomate aqui O que é tomate? É... Tomate cereja Ele é 5 e pouco Aqui tem 500 gramas E eu comprei mês passado No vídeo Que eu perdi A última compra do mês Eu perdi o vídeo E eu tinha comprado Esse tomate aqui Ele é muito bom E deu... É 5 e pouquinho Então pegamos desse aqui de novo Bom... Aí eu peguei pera também de fruta Peguei só 3 unidades Que é só pra essa semana É a pera Williams Deixa eu ver aqui e focar, ó Pera Williams O quilo é 7,90 E deu 2,83 unidades Tá? E aí pegamos uns temperinhos Ó, salsa e temperinho verde Daí eu não... Foi o Eberton que pegou Não viu o valor O milho Tava 3 e pouco Quase 3,50 Só um pouquinho Filha A batata Eu peguei... Olha aqui 1,5 kg O quilo tava 2,85 E deu 4,46 A batata rosa Peguei 3 cebolas Que deu 2,49 Vamos ver quanto que tava o quilo 3,29 E peguei alguns tomates E o tomate O tomate Achei caro O tomate tava Ó 5 Ai, gente Cadê? Preço do tomate Cadê o preço do tomate? Não quer focar pra gente ver Ali 5,98 Daí deu 5,70 O tomate Então foi isso O que foi, Licinha? Deixa eu terminar o vídeo, meu amor Só um pouquinho Eu termino aqui de gravar Daí é a sua vez de gravar Tá bom? Mãe, eu quero cortar aqui Eu já sei que tu quer cortar a melancia Eu quero comer A gente já vai deixar tu comer Ó A mãe vai terminar aqui Eu peguei esse bolinho aqui pra gente comer Logo em seguida É o bolinho inglês Eu adoro pegar esse bolinho lá no bourbon Ele é muito bom Deu 5,28 4 unidades É um pra mim E um pra cada filho Eu peguei mais alguns iogurtes Eu encontrei esse pudim de leite condensado Da Batavo Eu nunca tinha visto isso à venda Eu adoro pudim É óbvio que não deve ser o mesmo gosto de um pudim Né? Mas eu peguei pra mim E ele era 5 e pouco Um pouco caro, né? Pouco não Muito caro Mas é pra mim Ó A Lígia diz, ó Novo Então é uma novidade É da mamãe Peguei esse danoninho aqui Pomar Que é uma sobremesa pro Enzo Mês passado eu comprei No vídeo de compras Que eu perdi Não deu pra mostrar pra vocês Mas eu tinha comprado num sabor diferente E a Alice não gostou Mas o Enzo gostou Então eu comprei pro Enzo De sobremesa pra ele E é o sabor maçã e mamão Esse aqui é um danoninho que vem as frutinhas raspadinhas Eu não comprei por causa da fruta, né gente? Porque não tem nada a ver Isso aqui continua sendo uma guloseima Cheia de açúcar Mas é de sobremesa Então eu comprei pra ele Bom E aí eu peguei vários leites fermentados Esse aqui da Vigor Dos Minions Porque comprando quatro saia R$2,99 Então é pro mês todo Esses aqui Bom E aí de iogurtes foi isso Eu já comprei bastante iogurte Vai dar pra bastante tempo Produtos de limpeza e higiene Eu precisava pegar papel higiênico Então eu peguei esse aqui da Dublê Dublê E são oito rolos de 30 metros cada De folha dupla Saiu dez e pouquinho Eu não lembro os valores exatos, tá gente? Peguei um Um desses detergentes aqui da Girando Sol Que era o mais barato Não lembro o valor E peguei esse aqui que eu costumo usar Pra lavar As coisas de hortifruti Esse aqui Limpol Baby Acho que vocês já devem ter visto Nos meus vídeos Em algum vídeo de vlog de faxina Ele é quase cinco reais Esse aqui Ele dura bastante Bom E aí carne Nós pegamos bastante coisa Ó Carne moída de assém Que tava dez e noventa Ó Bife de alcatra Ó Aqui o quilo Muito caro Quarenta e dois e noventa Esse é o vinte e treze e dezessete Esses bifes Frango Peguei aqui, ó Frango já temperado Daí a gente bota na fritadeira elétrica Que é sem óleo E aí Esse aí Aí é mais prático, né? Ó Daí já pegamos Meio da asa Que a gente adora E coxinha da asa E aí, gente Vamos ver quanto que saiu Peraí Vamos ver A coxinha da asa Deu sete e cinquenta e oito O quilo era dez e oitenta e nove Assim, ó Prontinha Já Já temperadinho E a O meio da asa O quilo era É Doze e noventa e oito E saiu nove e cinquenta e cinco O pacotinho Aí pegamos mais Coração Que deu Era dezesseis e noventa O pacote O coração tá bem caro Uma linguiça suína Que deu dez e oitenta e oito O quilo era O quilo era, não É doze e noventa e oito Pegamos mais Este frango aqui Que é um frango moído E foi sete e noventa Sete e noventa e oito Se não me engano Aqui, ó Frango moído Da Ave Serra Nunca comprei Dessa marca É a primeira vez Ó, é carne moída Congelada de frango Gente Só um pouquinho, gente Tô terminando Aí o Eberton pegou Essa carne aqui Que é tatu Tatu bovino Dezessete e quatorze O quilo é vinte e um e setenta e cinco E por fim Das carnes Tem essa aqui Vamos ver o que é isso aqui Que o Eberton pegou É Carne Ah, bife de vazio Cadê o preço? Aqui Vamos ver O quilo tava dezessete e noventa E saiu dezessete e quinze Preço bom Gente Ah, e aí também pegamos Esta pastinha aqui pro Natan Que foi dez e pouco Pode mostrar? Pode mostrar A pastinha do Mano Que ele Mãe Tem que abrir, né? Não precisa abrir Só segura Levanta aí Pra gente ver Como é que funciona Essa pastinha Tem uma alça Mamãe Tem que abrir ele É uma pastinha Pro Mano Usar na aula Mãe Mãe Eu tenho que abrir ele Mas tem Abre assim, ó Que o Mano Tava precisando De uma pasta nova Abre isso Ai, puxa Segura aí Que eu puxo Segura Força Acho que não vai dar Nós vamos ter que abrir depois Não vai Vai ter que pedir ajuda pro pai Tá? Pede ajuda pro pai Tá? Enquanto a mãe mostra o leite Ah, então Então Além de tudo isso Ainda Deixa eu acender a luz aqui Eu peguei leite Esse aqui é uma caixa de leite Vem 12 unidades Que é esse aqui Da Tirol Que é o semi-desnatado Que a gente tem usado Ai, gente O leite tava 2,20 e poucos Se eu não me engano Gente E aí a nossa compra Deu 2 2 Deu 250 e 7 reais O total Né? Sim Então eu quero comer Melanchinha E aí agora Então dá tchau pro pessoal E diz assim Que tu vai comer a melancia Bem gostosa Comer a melancia Bem gostosa Deixa o seu like Deixa o seu like E beijo, beijo, beijo E se ele tá aqui E você de semana Tchau 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 Tchau